Andar de moto é um passeio, mas exige cautela por parte de quem dirige. Excesso de ousadia, manobras arriscadas, ruas esburacadas, tudo pode atrapalhar a vida de quem está sobre duas rodas. Para dar orientação aos motociclistas, novatos ou não, algumas marcas dão treinamentos para os novos proprietários. Vou dar algumas dicas básicas de posicionamento de pilotagem na moto, para você pilotar com mais segurança e eficiência também. Então, começando pelos pés, o erro mais comum da maioria dos motociclistas é encaixar o saltinho do sapato e o saltinho da bota e deixar o pé virado para baixo. Então, numa condição na qual você inclina demais a motocicleta, você fica muito sujeito a raspar a ponta do pé no chão, ele pode virar e pode causar uma lesão. Você pode até se falar, poxa, mas eu não deito tanto a moto, eu não vou inclinar tanto a moto. Mas você pode pegar uma tartaruga, um olho de gato, até o meio fio. E num ambiente fora de estrada, você pode pegar um cupim, um buraco, uma pedra, então você fica muito exposto dessa forma. Então, a maneira correta de você se posicionar é sempre deixar o peito do pé na pedaleira, onde está a almofadinha do pé. Então, dessa forma, você está com o pé abrigado e você tem mais sensibilidade para pressionar as pedaleiras nos momentos certos. Um outro ponto que exige atenção é a posição das pernas. Nós temos muito mais força nas pernas do que nos braços. E é muito comum um motociclista fazer muita força aqui nos braços, principalmente numa situação que ele está mais tenso, com uma pilotagem na chuva ou uma serra mais sinuosa. Nós temos mais força nas pernas. Então, o que vai sustentar o peso do piloto na moto são as pernas e não os braços. Os braços devem estar relaxados para você poder virar o guidão, acionar o acelerador, o freio e a embreagem. Então, sempre que tiver transições, uma frenagem mais forte, uma aceleração mais brusca, pressione o joelho no tanque e não faça força com os braços. Um outro ponto que ajuda bastante na posição de pilotagem é a posição dos braços. É muito comum um motociclista deixar os dois cotovelos voltados para baixo. Então, no caso de uma manobra em baixa velocidade, ele acaba pegando o cotovelo aqui no abdômen e ele acaba deslocando o peso do corpo, tirando totalmente o equilíbrio da moto. Se você levantar o cotovelo um pouquinho, deixando o ombro e o cotovelo e mão na mesma linha, você consegue fazer esse movimento com muito mais eficiência e com menor esforço também. Uma outra dica importante é sempre manter dois dedos no manete de freio e na embreagem, dedo indicador e dedo médio, que são os dedos que nós temos mais sensibilidades, que a gente usa para comer usando os talheres, por exemplo. Dessa forma, você tem firmeza no guidão, você tem reação rápida, no caso de uma frenagem, e na dose certa. Algumas pessoas mantêm quatro dedos no manete, isso deixa você muito solto aqui no guidão. Além disso, quatro dedos é força demais na hora de acionar o freio em uma emergência, faz com que você escorregue antes mesmo de atingir o obstáculo. Se você não deixar nenhum dedo no manete, você até tem uma firmeza legal, mas no momento de pânico, você vai tirar os quatro dedos para caçar o manete, você vai ficar solto, vai ter um tempo de reação e vai fazer força demais também. Então, sempre deixe dois dedos nos manetes de embreagem e freio. É muito importante também que o motociclista esteja bem emocionalmente. Muitas vezes ele pode subir na moto triste, nervoso ou muito empolgado, e essas atitudes no trânsito podem ocasionar um acidente. Os itens obrigatórios de segurança são apenas uma parte do dia a dia de quem pilota uma moto. Estado físico, emocional e situações em que chamem a atenção de bandidos também influenciam na pilotagem. É na cidade onde a motocicleta tem a sua maior vantagem devido à sua mobilidade, mas também são nesses locais onde tem as maiores armadilhas. Então, quando você estiver traficando na cidade, deve-se tomar muito cuidado com a condição do piso, porque tem muito buraco na cidade, tem tartaruga, tachões, aquelas chapas metálicas que o pessoal põe quando está recapeando a via. Tudo isso são armadilhas para o motociclista e ele vai ficar muito sujeito a cair. Então, sempre tenta identificar o quanto antes dessas armadilhas. Nunca fique muito próximo do veículo à frente, porque ele cobre o chão, você não consegue ver o que tem ali embaixo. Então, você pode passar no buraco, você pode cair e aí vem um monte de carro atrás de você e pode causar um acidente. Quando chove, tudo isso se agrava ainda mais. Aquelas faixas pintadas no chão, quando molha, ficam muito mais escorregadias. Quando você for fazer, por exemplo, um retorno numa ponte, uma curva mais acentuada, é muito normal os veículos a diesel, principalmente os mais pesados, derrubarem esse óleo na pista e fica mais escorregadio ainda. Então, muito cuidado em curvas mais fechadas, principalmente em pontes da marginal, por exemplo, e são muito mais escorregadias. Um outro ponto de bastante atenção é quando você vai parar no semáforo. Nunca pare no meio da faixa, que se por algum acaso, algum carro de trás, furar o farol, estiver distraído, ele vai te atingir. Então, sempre pare no farol como se fosse num corredor. Porque se por algum acaso, algum carro de trás, perder o controle e eu estiver distraído, ele vai passar do seu lado e não vai te atingir. Evite andar em ruas escuras, em locais de pouco movimento. Procure sempre parar a moto, quando você estiver andando no trânsito, em locais onde ele não consiga parar do seu lado ou ele não consiga te fechar. Então, tenta parar no meio do carro e não ficar parado lá na frente, onde ele consiga te cercar e te roubar. Então, tenta se blindar da melhor maneira possível com os carros ao seu redor. Quando você for estacionar naqueles bolsões, coloque trava na moto, trave ela em algum local. Tudo isso ajuda a minimizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.